Então, cara, hoje, hoje, hoje a gente vai em frente com o meu treinamento, eu tô, tipo, é Natal aqui, eu tô abrindo a caixa com, eu não sei que vai ser, vai ser uma planilha dentro, vai ser uma, ok, vai ser um sandálias para me pegar, vai ser uma pedra, eu tenho que levantar todo dia, vai ser tipo, vai ser o treinamento do seu Miyagi, lembra? Isso! Minha esposa vai gostar demais! Vai deixar a casa inteira, como que é? O sweep! Teach me the sweep, Master! Cara, a estrutura, é a estrutura básica de uma assessoria, né? De qualquer assessoria de corrida. Eu vou te mandar um questionário, a diferença é a abordagem, né? De como a gente vai trabalhar, a visão geral por trás, né? Então, nesse questionário, já começa aí um pouco do diferencial, porque, claro, eu já sei bastante coisa de você pelas conversas que a gente tem, né? Aquele arquivo que você me mandou com algumas informações que já me deu bastante direcionamento, mas nesse questionário vai ter, além dessa parte mais específica da corrida, também vai ter algumas coisas para eu entender melhor como você está naquele contexto dos quatro pilares, lembra? Da dieta, né? Da socialização, ou seja, como que é a sua rotina de trabalho, né? Como que é a sua interação com a família, como que você está nesse ponto, né, cara? Porque tem que estar com a cabeça legal, as coisas tem que estar casando bem, senão dificulta, né? O próprio lance, óbvio, da movimentação em si, mas não só como estão seus treinamentos, mas como está seu nível de movimentação mesmo, de estilo de vida, né, cara? Porque você sabe que a gente discutiu isso na nossa primeira conversa lá atrás, né? Porque existe hoje esse conceito de atleta sedentário, né? Porque não é você cumprir cinco treinos na semana que te isenta, né, de estar submetido aí numa zona... Eu sei que não é o seu caso, né, cara? Mas do atleta estar submetido nessa zona e que ele está com os mesmos riscos de prevalência aí de doenças metabólicas ou de lesão, né? Enfim, por falta de movimento, cara, porque não é só treinar muito naquele mesmo contexto cíclico, né? Seja da corrida ou qual modalidade for. Ah, mas eu tenho que ver lá, até comigo, hoje em dia, eu estou sentando muito mais do que no passado, tipo, porque esses últimos dois anos e meio eu estou trabalhando para uma empresa, tem escritório. Então, é tipo, enquanto eu estava em casa, eu tinha um standing desk, eu fiz muito melhor esse negócio de, tipo, uma hora, tipo, cada hora eu ia fazer flexões, coisas assim, mas hoje em dia eu estou indo para o escritório de novo. Eu estou caindo nesse buraco de novo. Eu vou andando a pé até o escritório, eu volto a pé do escritório, mas enquanto eu estou dentro, às vezes eu pego uma salão de reunião, fecho a porta, faço flexões, levanta coisas, pula um pouquinho, mas a tristeza é que eu estou sentando muitas horas por dia hoje em dia. Cara, legal. A gente vai trabalhar também com soluções, né, para isso, com sugestões, na verdade, né? Eu gosto muito de falar sugestão, porque eu vou te dar sugestões para você, que esse é um dos quatro pilares, é o ambiente, né, cara? O ambiente não é só a montanha, o ambiente é o seu escritório, a sua casa, o seu entorno, né? Então, tem algumas sugestões para manipular o ambiente e deixar a gente mais ativo, né, interagindo melhor com esse ambiente de uma forma mais ativa e menos passiva, né? E aí, claro, tem as coisas básicas, né, que eu vou querer entender melhor, já sei um pouco, mas do seu histórico, né, o seu histórico pessoal desde a infância, ou histórico de lesão, de saúde, né? E o presente, ou seja, para eu poder organizar aonde você está hoje, para onde você quer ir, eu tenho que saber não só os seus objetivos, né, que são as provas que você já me passou, a gente vai discutir isso por último, tá, cara? Mas voltado para uma estratégia para essas provas que são alvo agora do primeiro semestre, né? É, mas a gente precisa discutir se é factível os objetivos dentro do seu contexto que você tem disponibilidade para treinar, né? Não adianta, eu sei que não é o seu exemplo, mas não adianta alguém me procurar e falar, não, eu quero correr uma ultra não sei quanto, ficar entre os 10, ah, mas e aí? Ah, eu tenho duas vezes na semana para correr na esteira e posso ir na trilha duas horinhas no domingo, não dá, né, cara? Não é compatível a realidade com os objetivos, né? E aí a gente vai ver em cima disso, né, cara, da disponibilidade de treino, aí nesse questionário já vai ter um pouco de isso que você já mencionou, já levantou, quantas horas você fica sentado por dia, quais são as opções? Uma coisa muito comum, cara, por exemplo, que para as pessoas que moram em grandes metrópoles ou qualquer outra cidade comum, né, que mora em apartamento, por exemplo, uma das primeiras perguntas é que andar você mora? Então, cara, o simples fato de você trocar a escada, o elevador pela escada, você já está dando um grande salto para se manter ativo durante o dia. Mas vamos falar de coisa mais específica mesmo do treinamento, né, que a gente já discutiu bastante isso, né, cara, de transformar o estilo de vida, enfim. Aí é o seguinte, cara, você vai receber sim planilhas, né, como qualquer aluno da assessoria, semanal. Então, toda semana vai abrir ali, vai chegar um arquivo com a sua rotina, com a descrição, né, do planejado para aquela semana, né? Nessa planilha, a gente chama de microciclo, que é o ciclo de uma semana, onde cada treinamento é uma sessão, né? Então, cada sessão dessa tem os objetivos principais. E eu mando um áudio para cada aluno referente a cada sessão. Porque, cara, o que está escrito ali, às vezes, não contempla a minha visão, o que eu espero de estar lá, né? Do que eu espero que você experimente naquela sessão, né? Então, não adianta só falar quatro tiros de não sei o quê, zona tal, né? Eu preciso te falar, cara, eu quero que aqui você atinja um nível próximo do VO2 máximo. Para isso, você tem que ter uma sensação assim, descrever as sensações. Mesmo porque, depois eu vou falar mais específico disso, né? A gente vai trabalhar a prescrição da intensidade com a percepção subjetiva de esforço, né? Mas por trás dessa percepção subjetiva, eu sei, e você vai saber também, que eu quero dividir isso com você, não só você, qualquer aluno, porque é um processo de educação, né? De autoconhecimento e tal. Então, em que escala metabólica você vai estar? Abaixo do limiar anaeróbio, é uma zona que a gente trabalha muito, né? Você falou que você treinou por muito tempo, faltado ali no método do... O mafetom. O mafetom. Então, é muito interessante. Realmente, é uma zona muito interessante de se trabalhar. Eu posso falar que isso a literatura corrobora, cara, de atletas de alto rendimento, até de corrida de rua, de pista, né? De ultra, de montanha. Pelo menos 80% do contexto geral do treinamento é nessa zona, cara. E que também, para fazer um parênteses, levar lá para o pensamento da evolução, também é esse contexto do modo de vida de um caçador-coletor, né? De uma pessoa que está envolvida nesse ambiente mais natural, como a gente discutiu na nossa última conversa lá. A gente deu o exemplo da Lorena, né? Então, esse microciclo, que tem as sessões, a gente vai trabalhar, cara, com três treinos-chave da semana. A gente ainda não sabe. A gente ainda vai chegar num consenso em quantas vezes você vai treinar na semana. Três vezes é o mínimo para mim, cara. Mesmo para um atleta iniciante. Para eu trabalhar com três treinamentos-chave, daí depende das outras coisas que a pessoa tem como modo de vida, de movimentação. Mas como o seu caso é superespecial, porque você pensa em alto rendimento e ultramaratona, então é claro que três treinos na semana não são suficientes. Mas os três treinos-chave principal, a gente já tem mais ou menos arquitetado o que a gente espera em cada um deles. É claro que isso vai depender de como isso está no macrociclo, que é a divisão geral do treinamento de hoje, de quando você começar a treinar até, aonde a gente planejar, né? Por exemplo, no seu caso, por enquanto, é a sua segunda prova-alvo do semestre, que está 22 de abril, depois a gente fala mais disso. Então, depende em qual fase você vai estar aí dentro e a gente vai manipular essas três sessões. Mas, basicamente, cara, a sessão um, eu costumo priorizar mais um lance mais técnico, né? Por exemplo, aí depende da individualidade que a gente vai discutir, mas, normalmente, uma coisa importante é onde você vai pensar, porque eu gosto que a maioria dos outros treinamentos de mais complexidade, o atleta não fique pensando muito, cara, em técnica, em frequência de passada, mas precisa ter uma sessão dedicada para isso. Normalmente, essa sessão um da semana, né? Que é uma intensidade leve, justamente por isso. Como a complexidade é mais alta, porque você vai estar mais concentrado, a intensidade é mais baixa para você poder pensar em manipular um ajuste ou outro, né? Também a sessão, por exemplo, que eu recomendo o calçado mais minimalista, né? Ou, dependendo de quem é o atleta, onde ele vai correr, o que ele espera, experimentar pelo menos parte do treinamento descalço, né? Então, eu gosto, por exemplo, quando tem uma sessão descalço, eu vejo muita gente deixar para fazer no final. Ah, eu termino o treino, aí eu tiro o meu calçado e dou umas voltinhas descalço. Cara, pode ter alguma justificativa por trás disso, mas a minha justificativa é que quando a gente está colocando o corredor para correr num calçado mais minimalista, com uma sandália ou descalço, a gente está buscando umas adaptações neuromotoras, né? Então, é legal que o sistema nervoso central esteja descansado, cara, para assimilar essa... Qualquer modalidade que a gente pegar, que tem um gesto motor mais complexo, os educativos estão no começo da sessão, né? Natação, por exemplo, que é muito dependente de técnica, de educativo. Você pode pegar mundialmente, qualquer treinador, né? Vai ter um aquecimento e aí vai vir a sessão principal de técnicas para que seja melhor assimilado. Então, talvez tenha aí uma outra parte e não sempre, né, cara? Descalço. No seu caso, já a gente está meio caminhandado. Você pode ter certeza que esse treino 1 você vai poder fazer sempre de sandália, né? Deixar o tênis em casa, fazer de sandália e alguma outra parte fazer descalço, né? E aí vai ter muito mais mudança de direção. Então, eu gosto de falar que é um pensamento não cíclico para a corrida. Quebrar as linearidades da corrida. Então, interagir. Na trilha, isso já acontece automaticamente. Porque a gente não consegue manter um ritmo cíclico. Cada passo é diferente do outro. Porque você tem que antecipar às vezes você tem que antecipar um obstáculo ou às vezes você tem que corrigir essa irregularidade do ambiente, né? Mas a gente dá para exacerbar ainda mais. Então, procurar ou trilhas muito mais técnicas ou mesmo no ambiente urbano interagir mais com as coisas urbanas. Por exemplo, ir numa praça e passar por bancos, né? Não é parkour, não é saltar, não é nada que vai te submeter a uma exposição de algo que você não está preparado para fazer. Mas é quebrar essa linearidade. Fazer zigue-zague em volta das árvores, do poste, subir, descer calçada, enfim. Então, esse treino é mais focado nisso. Você está totalmente consciente, presente, quer dizer, qualquer treino você tem que estar nesse mindset, né, cara? Como você gosta de sempre enfatizar, né? Mas esse você vai estar 100% pensando nisso. Normalmente é um treino que ele já serve até de regenerativo também para começar a semana, porque eu vou falar ainda mais especificamente, porque o último treino normalmente, o treino pico da semana, que a maioria das pessoas tem mais disponibilidade no final de semana, é claro que, de repente, eu não sei como é a organização ainda, né? Eu vou saber da sua semana. Tem atleta que pode ser no meio da semana, mas como vem desse treino que eu vou chamar de treino especial, que é o treino 3, já já a gente chega nele, que é o que tem mais sobrecarga, né? Mais sobrecarga metabólica e mais sobrecarga mecânica também. Então, é legal começar a semana com essa variação melhor, maior para assimilar mais essa... que já serve como uma variabilidade mais generalista da movimentação, mas com um deslocamento constante. Não é como você parar para fazer uma movimentação natural, por exemplo. A gente ainda vai chegar nesse ponto também, cara. Vamos discutir isso. O treino 2, eu vou falar os 3 treinos-chave, aí eu abro para você, para a gente conversar em cima disso e a gente vai indo avançando dessa forma. O segundo treino-chave pode ter um ou dois treinos, né? Entre esses dois, que vai ser treinos mais de rodagem ou que pode ser outra modalidade, que é o treinamento cruzado, né? Eu estou falando dos 3 principais treinos específicos da corrida. Esse segundo treino, que normalmente é no meio da semana, numa organização mais tradicional aí, né? Da rotina, é o treino de intensidade, cara. Que eu vi que a gente está bem alinhado o seu momento, porque justamente as coisas que você me escreveu, que você quer mudar um pouco na sua rotina do que você vinha fazendo, são coisas que eu já trabalho, né? Eu vi lá que você quer diminuir um pouco o seu volume total, mas você quer compensar isso de outras formas, né? Você ficou muito tempo só rodando em baixa intensidade, agora você quer agregar um pouco mais de... Então, isso é o que a gente vai conseguir no treino 2, trabalhar bastante. Então, é o dia que a gente dedica mais para treinos intervalados, né? Que pode ser... Pode ser intervalado ou pode ser contínuo, mas com variação da intensidade, que é muito importante, cara. Por mais... Às vezes é um grande erro a gente imaginar, ah, mas eu faço prova longa, a intensidade é sempre baixa, mas a gente tem que dar esses estímulos para alcançar outras zonas respiratórias, né? Chegar mais próximo, acima do... do... do limiar anaeróbio, chegar mais próximo ou no consumo máximo de oxigênio, ativar outros tipos de fibra, né? Isso traz uma adaptação muito boa até para a longa duração, né? Então, vai depender, mais uma vez, se vai ser tiro mais curto, se o intervalo de descanso é maior, se a intensidade é mais moderada ou mais... Isso vai depender de que fase você está do mesociclo, que eu vou explicar já, já. Entenda que a gente está falando das sessões ainda dentro do microciclo, que é a organização de uma semana, né? Então, vai depender do mesociclo, que é aqueles blocos de três a quatro semanas que você está na fase em relação à proximidade que você está da sua prova. Se esse treino dois vai ter intensidades maiores, mais moderada... Aqui também, normalmente, é onde trabalhar estímulos específicos de tiro, por exemplo, tiro de subida ou tiro de descida. É uma coisa que a galera trabalha ainda, eu acredito, cara, muito pouco, mas é super importante, né? É importantíssimo você estar super ligado e descansado para poder se sentir no bem, para, né? Intensidades em terrenos mais técnicos, né? Então, é nesse treino dois que a gente vai trabalhar mais esse tipo de intensidade. E, por isso, vai ser treinos mais... Um pouco mais curtos, com um pouco menos menos de volume, né? Mas, claro, no seu caso, sempre vai ter um pouco de volume. Dificilmente você vai ter um treino, a não ser que você esteja numa semana regenerativa ou próximo de uma prova, você vai ter um treino com menos de uma hora, por exemplo, de duração, né? Mas também você vai ter treino com horas aí de rodagem, a gente vai falar disso depois. E o terceiro treino da semana, né? Sempre vai ter... a gente vai manter mais ou menos essas características, é o que eu chamo de treino especial, cara. Que, por exemplo, lá no triatlo eu usava a transição, que é o treino que combinava as modalidades. Ou seja, treino especial porque ele é... A gente tem que chegar o mais próximo possível de situação de prova. Em todos os contextos que a gente conseguir, né? É o que o pessoal chama de longão, mas eu não tô preocupado só com o volume. Eu tô preocupado em você mais ou menos imaginar a alimentação próxima da prova que você vai correr, o que você vai utilizar, você usar nesses treinos. Vai ser os treinos mais longos, então também por isso, né? É aquele treino, cara, que você vai sentir um friozinho na barriga, que você vai se preparar pra fazer, de repente tentar acordar num horário mais próximo do horário da prova. Você vai se deslocar pra fazer esse treino num ambiente mais próximo, talvez no dia a dia, pela correria, a gente vai saber, né? A maioria das pessoas é assim. Não dá pra você pegar seu carro e se dirigir até onde é uma trilha e fazer um baita treino. Não tem como. Mas nesse treino especial, é um treino onde a gente tem que dar prioridade pra isso, né? Pra tentar, já que a gente tá falando de corrida de montanha e de trilha, é muito importante a gente ter essa sensação. É hora de testar a roupa que a gente vai, né? Porque você sabe como é, cara. Não adianta você testar calçado, testar roupa, testar alimentação em um treino de uma hora pra você depois ficar cinco horas usando aquele equipamento. Então essa é a hora de sempre levar um backup, é claro, né? Porque se a coisa não dá certo. Então esses vão ser os treinos no seu caso de maior duração, Os longão aí, porque vai estar mais próximo da sua situação de tipo de prova de competição. Então essas são as três características dos principais treinos que a gente tem na semana e entre eles, e aí a gente vai organizar isso melhor, né? No seu caso específico, a gente vai tentar colocar nos outros dias outras experiências de deslocamento que pode ser a própria corrida, mas aí vai ser só uma rodagem que aí vai depender também da fase que você tiver. Pode ser uma hora, pode ser até três horas num ritmo muito. Eu vi lá que você fazia bastante rodagem, inclusive com uma frequência bem baixa, né? próximo de 120 batimentos. Isso é muito bacana, cara. Essa zona também, a gente tem muito ganho. Não é à toa que o Manfeton enfatiza isso, né, cara? Porque nessas zonas muito baixas, a gente tem o maior preenchimento da câmara cardíaca, né? Do ventrículo, onde tem mais preenchimento de sangue para poder fazer. Então essa é só uma das características que a gente tem em trabalhar em baixíssima intensidade, né? Então a gente vai fazer isso, né? Mas a gente pode fazer isso também com bike, a gente pode fazer isso com caminhadas longas, né? Com peso. Ou a gente pode fazer isso incluindo coisa social. É uma baita oportunidade, por exemplo, cara, se eu vou fazer uma trilha, por exemplo, com a minha esposa. Estou falando um exemplo meu e com a minha filha. Aí você já, ah, torce o nariz, ah, mas eu vou estar, ah, tudo bem, eu estou fazendo isso por eles, né? Mas eu não vou estar treinando porque o meu condicionamento é muito maior, mas você pode aproveitar de uma outra forma, cara. Eu, por exemplo, posso carregar minha filha nas costas, eu posso fazer uma trilha casca grossa descalço, eu vou estar mais ou menos me equiparando o mesmo ritmo com a minha esposa, entende, cara? Então, isso a gente pode, então é a hora que a gente consegue casar aquela parte social daqueles quatro pilares, isso são todas estratégias, né? E a variabilidade generalista também, você pode nadar, você pode, então isso a gente vai, vai jogar isso com o cross-training. E eu ainda não cheguei, cara, na parte do, da movimentação específica mesmo, que é o, eu vi também que você colocou lá, que você tem essa ideia, né, cara, de se engajar mais em movimentação, você falou das flexões, da, né, a própria yoga, isso eu estou trabalhando com uma ferramenta nova, né, cara, que é a Movinat, não sei se você conhece, né? Sou pelo você. Tá, a gente fala disso, daqui a pouquinho a gente chega lá. Então, cara, eu acho que a gente matou esse assunto do microciclo, que é mais ou menos a organização semanal, então isso vai ter na sua planilha e, pelo menos, desses três treinos principais, eu vou mandar áudio. Então, você vai lá ver, isso eu faço para todos os meus alunos, você vai ver lá dez de um quilômetro na intensidade tal com intervalo X, tem muito mais coisa por trás disso, né? Ou mesmo esse treino três aqui, que é, ah, o que eu quero de você na montanha, cara? Essa semana você vai se preocupar com algumas coisas mais do que outras, né? Para a gente dar ênfase. Por exemplo, tem treino três que eu me concentro mais em subidas, tem outros que eu me concentro mais em descidas, tem outros que a primeira parte do treino é mais voltada para descidas, enfim, é um milhão de combinações que a gente vai variando, né? De acordo, mais uma vez, de acordo com o momento que você está em relação aos seus objetivos e em relação ao mesociclo, que é o nosso próprio próximo, o próximo tema, né? Então, você quer falar alguma coisa, cara, sobre isso, sobre o microciclo, né? Sobre a organização da semana e essas três sessões-chave aí da semana. Ah, eu acho que, por enquanto, tipo, como você quer que eu vou registrando tudo isso? Você vai querer que eu vou só escrevendo? Você vai querer que eu use, sempre use relógio que vai mandar pelas travas? Você usa training pics? Como você gosta de seguir seus alunos assim? Eu não tenho training pics. Eu já usei lá atrás no triatlo, né? Mas o Strava é uma baita ferramenta, cara. Então, se você tiver a oportunidade de registrar, ótimo, cara. É uma coisa muito legal para eu acompanhar. Mas, training pics, Strava, qualquer coisa, nada substitui eu ouvir você me contado a sua semana com a sua voz, com a sua empolgação, com a sua... Então, e não é uma coisa assim, ah, eu fui e tal, no quilômetro... Não, cara. Às vezes, é uma coisa muito direta e simples e sincera e que, para mim, diz muita coisa, sabe, cara? Então, eu sempre... Uma coisa importante, cara, eu me organizo, eu dedico a minha manhã inteira de segunda-feira para isso. Então, eu costumo receber esse feedback dos meus alunos, eles mandam do domingo à noite para segunda cedo, porque aí eu sento a bunda no computador e aí é onde eu vou analisar tudo e fazer, porque por mais que eu tenha a sua programação daqui até a sua prova do dia 22 de abril, tudo pode mudar, né? Eu posso antecipar uma semana regenerativa que seria daqui a duas semanas, eu posso antecipar para essa dependendo da sua resposta. Então, eu só me sinto seguro para prescrever a planilha seguinte da semana a partir do momento que, lógico, os dados do Strava, por exemplo, eu vou lá na semana, já vou ver lá, o Roger já fez um treino, o treino 1 e o 2, eu já vou lá, já olho, já estou sabendo mais ou menos, né, cara? Mas, você me reporta isso, cara, por áudio, se quiser escrever alguma coisa, se quiser a cada treino mandar alguma coisa, mas só que, assim, uma coisa é você me passar na quarta-feira o que você sentiu no treino 2, outra coisa é você me falar no domingo ou na segunda de manhã o acúmulo da semana inteira, entende, cara? Se você, pô, acordou cansado, tá dolorido, tá desmotivado, e o importante, cara, sempre a gente vai tentar manter o nível de, de motivação alto, né, e nunca a gente vai, a gente vai sempre ter que evitar, acontece, cara, vai acontecer, não tem como, numa outra semana pico, tá cansadão, tá, mas a gente não pode, cara, deixar isso chegar, uma coisa que acontece muito, por exemplo, eu vejo muito com triatletas, com corredores também, naquela semana pico, que o cara não serve pra mais nada, cara, não é esse que é o propósito, sabe, o cara não tá disposto pra brincar com os filhos, pra fazer alguma coisa com a esposa, ou pra trabalhar, eu não quero chegar nesse ponto nunca, cara, eu acho que isso atrapalha muito, cara, você vai chegar lá na sua prova, isso vai pesar, ainda mais em prova longa, cara, prova longa, tudo pesa ali, naquelas 10 horas que você tá ali, né, cheio de altos e baixos ali, isso pode refletir, então a gente tem que manter o nível de, não sei se essa é a palavra melhor, mas, não é essa a palavra, cara, eu vou falar virilidade, você fica sempre com essa sensação de virilidade, cara, de, enfim, e não chegar naquele nível que você fica, sabe, sempre o atleta tá nesse ponto, ele tá resfriado e tá sempre dolorido e não, não faz nada, só vai treinar e o resto ele não consegue, sabe, não tem força nem pra lavar uma louça em casa, ficar meia hora em pé, isso, isso não, cara, isso não, a gente tem que sempre tá pronto, sempre tá, sempre tá disposto, né, e é isso, cara. Legal, legal, então, eu não sei, para você, tipo, meio voltando a essa coisa, qualquer, qualquer informações, você quer, eu posso adaptar, tipo, se quiser, mais informações do relógio, mais coisa, porque eu sei, como você falou, coisa mais importante, que eu vou falar, que eu tô sentindo, que faz sentido total, mas às vezes, tipo, como a gente tava falando a última, última vez, às vezes, mesmo atleta, tipo, não tem a bússio certo, tipo, para ver, tipo, não, eu fiz, vamos supor, eu posso falar, ah, tava ok, eu corri médio, e você vai olhar na minha strava, tipo, não, Roger, você deu oito tiros de dez minutos cada um, uma velocidade muito maior do que normal, tipo, isso não foi normal, sabe, então, se quiser, qualquer tipo de informações extra, no passado, eu treinava muito com o cinto de frequência de coração, eu, hoje em dia, acho que, porque, o que aconteceu, eu perdi, eu achei, agora, agora não tá funcionando, mas eu posso pegar mais um, esse tipo de informações, seria bom para você, eu sei, para mim, tipo, treinar assim, no início, com aquele cinto, tipo, ajuda, é igual o que a gente tava falando a última vez, você pode sentir, mas, quando você tem números, ajuda, desde que você não fica, tipo, grudado com os números, e deixa números te controlando, e me ajuda muito, tipo, porque uma grande leção que eu aprendi, foi, eu passei tanto tempo correndo, sempre sabendo, faz a maioria das coisas na velocidade menos, tipo, essa zona 2, que as pessoas gostam de falar, onde tá, tipo, você pode ter uma conversa, você pode falar, e faz muito mais nesse nível, e só tipo 20%, 80, 20, a famosa percentagem, e, mas, na verdade, eu, então, eu ia falar isso, long, slow distance, a piada no colégio foi, a gente tá tomando muito LSD, long, slow distance, e, e, mas, eu não tava fazendo isso, eu ia falar isso, mas não tava fazendo isso, e quando eu voltei de correr com 31 anos, eu comecei a correr de novo, com mais foco, e, e quando finalmente eu aprendi essa leção, essa leção, tipo, de, e foi pelo usando o cinto, e vendo, tipo, ah, não, meu batimento é 150, e isso é rápido demais, eu, eu tô correndo, eu tinha que ir muito mais baixo, e, tipo, não foi, no início, os primeiros meses de fazer isso, foi um grande vergonha, porque, eu tô no parque correndo, e tem aquela mãe com filha me passando, porque, eu não tava deixando meu batimento passar, tipo, 130, alguma coisa assim, e, tipo, me deu muita vergonha, mas, com o tempo, seguindo essa, para pessoas ouvindo, quem não sabe, o Maffetton, a ideia do Maffetton, se faz tanto treinamento nessa velocidade, e, com o tempo, sua economia vai melhorando, economia de correr, tipo, na sua postura, seu batimento, e, quando mesmo, com esse mesmo, 130 batimentos por minuto, você tá indo, tipo, um minuto por quilômetro mais rápido, é, tipo, com o tempo, e foi isso, exatamente isso que aconteceu, mas, o que aconteceu, falando um pouquinho da mini história, com isso, quando eu entrei no mundo de trail, eu tava, eu adaptei essa, para treinamentos para ultra, e, com o tempo, eu tava, mega, mega, nessa, nesse vibe de minimalista, então, eu até, esse cinto, o cinto, o relógio, eu não quis, tava me dando angústia, usar qualquer coisa, eu quis sair da casa, pelado, pelado, fazer minicorrida, e, só isso, tipo, mais natural, mais minimalista possível, então, eu abandonei, abandonei isso, mas, eu já fiz tanto treinamento, nessa zona, tipo, de zona 2, que, eu, eu, eu foi, eu achei, eu sabia, porque, eu cheguei no ponto, minibatimento de coração, e 128, eu olhei, tipo, foi exatamente disso, eu cheguei nesse nível, mas, eu passei uns anos, treinando, mais ou menos, assim, e isso, tipo, eu abandonei, fazendo muitos tiros, porque, eu não tava gostando, eu simplesmente, tava gostando, fazer muito volume, eu tava correndo, eu, chegando, eu, correndo sete, sete vezes por semana, tipo, todo dia, eu tava correndo, e fazendo muito, muito volume, normalmente, uma semana normal, foi 150, quando eu tava treinando, mais, foi 200 ou mais, e, eu tinha uma grande lição, com a, o 100, ok, no fim de 2020, foi quando a gente fez isso, eu entrei nessa prova, pensando que eu tava, ah, correndo, tipo, muito bem, tipo, eu, eu achei, porque, o melhor formato, eu tinha, esses últimos, dez anos, foi quando eu entrei, para fazer, Ledville, em 2018, eu entrei, essa prova, no meu, meu pico, tipo, eu, 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 eu mandei bem, foi uma prova, logo depois disso, um X terra, eu mandei bem, nessa, nessa prova, mas, eu achei, eu tava nesse ponto, de novo, mas, eu não tava, eu aprendi isso, foi uma grande, leção, essas provas, que não dá certo, não, você vai aprendendo muito, mais do que as que dão certo, exatamente, então, depois dessa prova, tipo, eu, eu voltei, eu coloquei o cinto de novo, o que aconteceu? Eu tava fazendo, todo o meu treinamento, tão devagar, eu tava fazendo um batimento, e outra coisa, usando essas palavras, devagar, para pessoas ouvindo, tipo, oh, mas, Roger, eu, eu corri devagar, mas, não, é tipo, quando você vai vendo o número mesmo, meu batimento foi 110, em uma corrida normal, tipo, dia a dia, treinando normal, então, eu fui, tipo, não, eu tenho muito espaço, de correr um pouquinho, correr devagar, mas, ainda mais rápido, ou devagar, mais rápido, e, então, basicamente, isso foi um ano e mês atrás, esse último ano, eu voltei, incorporando mais intervalos, fazendo mais coisas, chegando onde, que você tá falando, tipo, três vezes por semana, eu tô fazendo um pouquinho mais, mas, eu, eu não cheguei no ponto de fazer três vezes, sério, por semana, assim, e, eu acho que, a coisa, agora, para mim, é, tipo, que eu, que eu tô mudando agora, como você falou, eu já falei para você, você tá falando agora, é, eu tô voltando a fazer mais intervalos, mais strides, tipo, um intervalo bem pequeno, tipo, 30 segundos, só para mudar o ritmo, depois, faz, tipo, 20 deles, durante, durante o treinamento normal, e, eu, eu tô, fazendo um dia, segunda-feira, agora, eu não tô correndo, finalmente, porque passei anos, sete dias, todo dia, eu tava correndo, então, e, então, agora, e, por causa, meu, meu volume total, diminuiu, também, todos os meus, treinamentos, esses últimos meses, e, ainda mais, esse ano, quando eu abracei, muito mais, de, de, tirar um dia, por semana, não, eu tô sentindo muito bem, todo dia, muito, muito bem, quando eu tenho que fazer tiro, eu faço com força, quando eu tô mais devagar, eu tô indo mais devagar, mas, eu, 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 nenhum dia, tô sentindo, tipo, ah, cansado, eu não consigo fazer isso, então, eu, 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 eu tô muito animado com essa, essa ideia que você acabou de colocar, porque essa direcção eu tô pegando, mas, agora, eu acho que cabe bem na minha vida, agora. legal, cara, bom? E acho que a coisa, você falou sobre o 100, o 100 que vai rolar em Paraty, dia 22 de abril, mas, antes disso, também, eu tenho o Dometi, dia 80, 12, 12 de, 12 de março, né? Isso, isso, e a coisa que, eu, 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 eu quero a sua opinião, é tipo, mas, a coisa que, se você fala, esse negócio, porque eu faço, eu faço provas A, provas B, eu faço isso, mas, essas duas, eu sei, eu, eu não vou conseguir, tipo, chegando para largar, falar, isso é meu, 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 eu não, isso é minha prova B, eu sei os dois, então, isso vai depender muito na, na organização de treinamento, se você, eu não sei, se a gente vai fazer um taper, antes de ir em Dometi, ou a gente vai pular o taper, vai, e usa isso mais como treinamento, mas eu tenho que falar para você agora mesmo, tipo, a hora de largar, eu, eu não vou, eu estou dando 100% para as duas provas. Eu imagino, eu já imagino isso, cara, eu sei, porque eu também, eu também penso igual, eu também ajo igual, né, cara, e muita gente, né, a maioria, né, cara, ninguém, mas eu tenho, eu tenho provas, que é onde eu entro, eu faço zero taper, simplesmente, o meu treinamento, onde tem postos de ajuda, durante, eu uso provas, assim, de vez em quando, mas, mas, essas duas provas, eu não vou, eu, eu não vou entrar só para fazer um trote, sabe? Eu pensei, eu pensei em alguma coisa já, em como, como a gente vai organizar para isso, mas vamos deixar para o final, um pouco, ok, isso, isso, vamos continuar na, vamos continuar na estrutura, vamos, né, então, posso, posso seguir, cara? Pode, por favor. A gente vai, é, a gente falou, então, da, a gente começou do microciclo, né, que é a organização das semanas, as sessões dentro da semana, e aí, eu, eu, quero reforçar isso, que eu trabalho muito com treinamento em blocos, né, que é o mesociclo, né, que pode ser de três a quatro semanas, funciona bem, por que três a quatro semanas? Depende do espaço que a gente tem, por exemplo, entre uma prova e outra dessa, a gente vai, vai fazer uma métrica para conseguir, então, às vezes encaixa três semanas, às vezes encaixa quatro, né, a ideia que, por exemplo, conhecida a, a, uma semana regenerativa na semana prévia do indômito, por exemplo, entende? Então, a gente vai fazendo essa, então, esses blocos, a gente vai trabalhar, é, progressivo, de uma semana para outra, eu queria saber, antes disso, se você fazia isso, né, você falou que, até o ano passado, né, uma, uma semana normal para você era de 150, mas era assim, uma semana 150, a outra também, a outra também, como que você manipulava isso, cara? Então, esse último ano, eu fiz mais em blocos, trabalhando com blocos de três semanas, é tipo, mas eu estava no início do ano, mais focado, tipo, ok, primeira semana vai ser 120 km total, eu estava, minha medida, mais foi volume por semana, e eu sempre faço muita subida, qualquer, porque eu moro em Belo Horizonte, e você tem que correr nas montanhas, a montanha de asfalto, infelizmente, mas você sempre está subindo, a gente tem poucas ruas plano aqui, 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 aqui em Ilha Bela não é diferente não, cara, sorte nossa, né, sorte nossa. Você tem que abraçar isso, que eu gosto, é o que eu não atendo, tipo, tem uma rua, plano na cidade, e todo mundo vai lá para correr, eu detesto essa rua, detesto, porque tem que estar cheia, tem um fede, mas todo mundo vai lá, porque é o único jeito de evitar morros em Belo Horizonte, mas, então, eu sempre estou subindo, pelo contrário, eu sempre vou tentar ir aos lugares mais altos da cidade, todo o treinamento, eu não sei se isso é bom ou ruim, fazer isso sempre, mas eu sempre estou subindo, descendo, e, então, eu vou fazer, tipo, primeira semana, 120, segunda semana, 150, terceira semana, 160, e depois fazer uma semana, ou pelo menos quatro dias com menos, tipo, uma semana de 100 ou menos, 80, e depois volta, mas a próxima vez, começando 140, 160, 200, eu fiz, tipo, primeira metade do ano passado, mas, assim, segunda metade do ano passado, eu, eu, eu sabia que, depois Mons, eu, eu, eu comecei, porque eu sabia, no fim do ano, seria Cambotas, e, essa distância, não é minha praia, tanto quanto, tipo, tava no passado, mas, eu, 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 tinha que voltar, pegar essas penas mais rápido, ok, uma coisa que eu não tinha, então, e foi essa, segunda parte do ano, que eu, eu, eu fiz blocos, mas, usando, a, o, o tempo dos tiros, mini medida, tipo, ok, essa semana, na terça-feira, vou, vou fazer quatro tiros, dessa distância, com esse tempo, e, semana que vem, vai ser um pouco mais, pouco mais, e, depois, três, três semanas, assim, seria uma semana com menos, e depois volta subindo de novo é isso, cara é mais ou menos isso, só que assim eu, isso é uma coisa que você é, alguns atletas ficam impacientes, né, ou até preocupados quando o treino diminui demais cara, né, ah, eu tô perdendo performance, ou então, mas eu gosto de trabalhar com essa quarta semana, ou terceira semana, depende de como a gente vai fazer esses blocos, né se for três semanas não dá pra diminuir muito né, porque senão você teve só duas semanas, mas quando eu trabalho com blocos de quatro a quarta semana normalmente eu caio bastante mesmo cara, pra você se sentir bem, se sentir sabe, com vontade e recuperar dá aquele restart mesmo no geral, né e a semana que antecede, uma semana mais de choque, então normalmente a gente vai trabalhar com uns 10% de acréscimo, mas não é no volume né, não é só o volume né, eu costumo falar em densidade, cara densidade seria uma combinação entre o volume porque às vezes uma semana pode estar muito mais forte que a outra e ter o mesmo volume né, porque o que foi manipulado é a densidade e a complexidade né, o que eu coloco nessa complexidade é o terreno que você foi se teve mais variação altimétrica uma coisa é você correr no asfalto uma hora outra coisa é você correr num sobe e desce com pedra solta com, né, então tudo isso entra na na densidade da semana né, então a gente vai trabalhar semana 1 né, semana 2 com uma densidade maior normalmente semana 3 é uma semana de choque que ela dá, sabe aumenta e quando você fala semana de choque o que significa isso? Significa que é desse desse bloco a semana mais dura onde vai ter essa densidade vai ser mais alta ela pode ser porque todos os treinos da semana foram mais duros ou porque de repente a gente focou numa experiência mais dura nesse treino 3 que é o que eu já tô planejando pra sua semana da Indômiti por exemplo entendeu? então é vai tá no meio dos da 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 organização cara eu tenho evitado um pouco usar periodização mas vai tá no meio um pouco da sua organização pra 100 que eu não sei se pra você é a prova mais importante de que você vai dar mais ênfase mas é a prova que é mais dura né cara até porque é o dobro né então eu acho que é a gente tem que tá bem é bem cuidadoso em relação a essa prova né então por exemplo a Indômiti eu vou imaginar ela como sendo isso cara uma semana de choque que talvez a semana vai ser mais leve porque você vai vindo uma você vai ter que chegar bem nessa prova descansado né mas só o fato dessa prova ser um 80 km na montanha ela já vai dar essa característica pra semana inteira pensando isso de uma visão mais ampla né uma visão do macrociclo né então a gente vai manipular mais ou menos dessa forma então numa semana de choque a gente pode imaginar que a gente vai fazer um circuito que aí a gente vai né você conhece a sua região você vai escolher aí uma que tem uma característica mais parecida com a prova alvo né numa distância mais ou menos mais parecida com a com a prova alvo outra coisa também que eu gosto de fazer é classificar que o atleta classifique os percursos os lugares que você tem pra ir ao seu entorno no dia a dia ou mesmo pra esses treinos mais especiais classifique em três níveis de altimetria A B C o mais plano que você tem ou seja com menos variação altimétrica os 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 circuitos intermediários e os circuitos mais punk em termos de altimetria porque na planilha vem isso cara eu coloco e aí eu não sou eu que vou colocar é entre mil e dois mil porque eu posso tá dando treino pra você mas eu posso tá dando treino pra alguém que mora numa cidade muito mais plana então dependendo da sessão de treino normalmente esses treinos intervalados que é o treino dois a não ser que eu queira uma característica específica de tiro em subida ou tiro em descida eu prefiro que seja mais plano pra poder desenvolver essa pra experimentar essa mecânica de uma velocidade maior então normalmente vai vir marcado A nessa nessa sessão então isso é você que vai classificado sempre esse treino três mais especial vai ser classificado como C que é não só a altimetria mas também a a a variação de terreno então situação mais de montanha mesmo de pedra de raiz de depende da característica de onde você tiver então vamos vamos imaginar que você tá quanto você tá correndo mais ou menos agora na semana então eu gosto de correr a primeira coisa então agora essa semana eu tô de férias mas tipo uma semana normal eu gosto de correr da primeira coisa do dia eu sempre tô correndo tipo seis horas da manhã sete horas da manhã normalmente eu tenho até duas horas por dia para correr porque normalmente eu faço um 20 até 30 quilômetros por dia tipo depende na agora é um pouquinho menos esse mês eu tô como eu falei eu tô diminuindo diminuindo volume tô fazendo mais coisas tipo tiros tô fazendo mais coisas parando para fazer flexões parando para fazer exercícios durante a prova não a treinamento então agora mesmo eu tô fazendo menos volume mas ainda tá tipo uma hora e meia até duas horas eu tenho por dia da manhã eu gosto eu gosto de chegar para trabalhar tipo nove e meia dez horas da manhã então eu tenho esse bloco todo dia para treinar tá bom só para para imaginar aqui para dar um exemplo vamos imaginar que você vai partir agora de um volume de um 60 na semana é isso mais ou menos 60 70 na semana e eu ainda não parei para pensar a gente vai conversar outra hora a gente conversa mas vamos imaginar que a gente vai chegar num pico semanal de volume seu por volta de 170 né então é isso que eu quero dizer que a gente vai partir desses 60 70 e a gente vai chegar nesse pico ondulatório então a gente vai fazer um bloco de meso né vamos imaginar é 70 estou chutando estou arredondando os números para ficar mais fácil né 70 80 90 50 aí na próxima semana a gente não vai partir de 70 a gente já vai partir de 80 80 90 100 60 né aí 80 90 100 110 60 e assim e assim por diante né até a gente chegar no pico que a gente chegar à conclusão aí que seria uma um pico viável para a sua experiência né para ter um pico de performance pode ter vários picos né só para te dar uma ideia tipo duas semanas essas duas semanas e meia esse mês até agora acho que a primeira semana eu fiz tipo 110 total mas com isso fazendo essa primeira semana não porque foi a primeira semana de volta depois para começar esse bloco para começar meu treinamento para endomete então foi 110 mas com pouco tiro a próxima semana foi 120 e mas com uns tiros durante os intervalos fazendo intervalos tipo dois dois dias eu acho que eu fiz essa semana estou no caminho para fazer mais ou menos isso de novo 120 com uns dias tipo ontem por exemplo eu fiz total eu fiz 19 quilômetros e dentro eu fiz tipo cinco quilômetros para subir para esquentar o corpo e depois eu fiz que foi cinco tiros subindo de dois minutos cada um subindo e recuperar na descida eu fiz cinco assim e depois eu fiz cinco minutos correndo normal depois disso e depois eu fiz dez tiros de um minuto cada um com um minuto off tipo entre cada um então eu minhas semanas estão mais ou menos assim hoje em dia o atleta que se está recebendo nas suas mãos hoje está mais ou menos assim agora eu vou falar o seguinte também é super importante falando de sentido e tudo assim por exemplo hoje no passado eu ia fazer tipo meu trote todo dia esse zono mais baixo zono dois mas foi ainda menos disso e subindo descendo total e eu ia cair tipo fazendo mais ou menos dez quilômetros por hora e tipo isso foi normal e tipo eu estava lógico eu não estava forçando nada foi muito devagar agora porque eu já estava funcionando uns meses fazendo esses tiros e coisa assim eu tenho um pouquinho mais já minha mecânica de correr já melhorou um pouquinho mais tipo hoje eu fiz dez e nove quilômetros mas foi uma hora e quarenta minutos alguma coisa assim foi tipo mas o sentido foi o mesmo e se você falou tipo rogers o jeito que você estava correndo um ano atrás nesse ritmo o sentido foi o mesmo então eu já estava vendo uns benefícios de fazendo esses tiros onde tipo com a mesma a mesma a mesma força talvez eu teria feito duas horas duas horas legal massa cara importante tá e bom 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 então tranquilo acho que a gente matou também mais ou menos aí o que que né o lance dos blocos né do mesociclo e claro tudo isso né o microciclo o mesociclo tá dentro da programação geral que é o macrociclo né onde a gente vai ter a todo o esperado do planejamento né em que momento a gente vai tá fazendo essas de acordo com a ênfase que você vai dar pra cada prova é e esse é o macrociclo que seria o que a gente tradicionalmente chama de periodização né bom é isso cara vamos avançar então pra prescrições né então por exemplo a intensidade eu não abro mão mais cara hoje de trabalhar com a percepção subjetiva do esforço embora sempre é bom a gente regular isso né então a gente pode fazer alguns testes eu trabalhei muito cara muito com eu tinha laboratório de fisiologia né fazia análise de lactato limiar anaeróbio eu não tinha equipamento de VO2 mas eu mandava os atletas fazia trabalhava com prescrição em cima né em cima desses parâmetros trabalhava com pace porque era na montanha impossível a gente trabalhar com pace né então eu acho que a percepção subjetiva ela é perigosa porque o atleta tem que estar muito bem treinado pra entender isso você mesmo falou que você tava achando que tava correndo na zona 2 mas você tava até abaixo dela né mas o mais comum é acontecer o contrário quando o atleta não tá bem treinado nessa percepção sempre tá correndo principalmente o atleta mais amador né tá sempre correndo acima do aí na hora de dar um tiro mesmo então aí o cara acha que ele tá rodando fácil vou chutar tá ele tá rodando fácil a 5 por quilômetro e na hora de correr forte ele corre a 440 entende cara então esse erro é o mais esse erro é o mais comum é mais difícil acontecer isso que você é claro que você tem toda a sua bagagem de ultra distância né então é mais fácil você cair nessa de correr muito confortável por por muito tempo se sentir bem tá até abaixo do do esperado mas a gente vai treinar bastante isso mas é sempre bom regular como cara não dá pra gente regular por exemplo o pace a cada quilômetro mas como você tem percursos que você já conhece né então isso dá pra fazer porque você repete um percurso e a gente compara o tempo né duas três semanas depois a gente pode fazer alguns estímulos é por exemplo nesse treino dois pode não ser intervalado pode ser um dez quilômetros num circuito mais duro a tempo run né que seja na sua intensidade máxima então isso a gente vai conseguir é ter um termômetro é imagina cara pô fiz um percurso em uma hora daqui três quatro semanas o esperado desde que isso caia na mesma semana porque isso muda muito cara se você faz logo depois de uma semana regenerativa a sua chance de ter um desempenho bom é melhor então vamos supor que a gente terminou um ciclo um bloco teve uma semana regenerativa você vai lá e testa um percurso aí a gente faz mais um ou dois blocos você vai lá e testa esse percurso de novo então isso dá pra regular mais ou menos e aí você pode ir com equipamento né ou monitorando ou enfim mas não não ficar se baseando no que você tá vendo de forma aguda no momento online a gente vai ver isso depois né então a gente vai analisar isso e comparar isso depois isso é uma das formas que eu gosto de de trabalhar porque aí você vai calibrando a sua a sua percepção do esforço né e eu trabalho com uma escala adaptada que na verdade é é complexo você fazer muitas subdivisões então eu tenho três subdivisões muito fáceis e claras que é o leve né o firme e o forte essas três subdivisões eu subdivido duas cada uma pra mim eu sei o que cada uma dessas seis zonas representam fisiologicamente né então se tá sublimiar por exemplo a eu eu dei nomes próprios né que tem a ver com eu dei nomes e cores pra você entender na sua planilha né os nomes são temas relacionados a a ao que tem de filosófico na corrida ancestral que é relacionado a evolução a povos originários então vai receber uma tabela cada um tem a explicação por exemplo a zona o que seria a zona mais leve é o Tchask que era o correio do império inca que eram corredores você sabe dessa história cara o correio do império inca eram corredores de montanha cara que eles tinham eles moravam em refúgios e trocavam as informações eles tocavam uma trombeta o cara que tá no refúgio já se preparava porque ele escutou a trombeta que o cara já tava vindo correndo com uma mensagem e assim eles percorriam a gente pode marcar um outro podcast só pra falar disso isso é só pra um parênteses pra ilustrar que eu tenho esses temas pra cada pra deixar mais uma motivação pra criar uma coisa mais do grupo né então entre a galera da assessoria tem um grupo que eu vou te colocar depois com a sua permissão né cara onde a gente tá todo mundo que é então ali a gente fala a mesma linguagem discute os treinos e tal então cada uma dessas a última escala que seriam os treinos as intensidades mais curtas e rápidas é caça ao coelho né que é o tudo ou nada né que é o tiro máximo né então e essa escala também é por cores das cores mais frias até as cores mais quentes né então tem lá o chasque que é um verde claro e vai tendo essa graduação até chegar a caça ao coelho que é que é vermelho então tudo isso cara embora pareça bobagem mas ajuda nessa percepção subjetiva e tem a descrição das sensações em cada em cada escala dessa como como você já levantou a bola né nas escalas mais leve por exemplo você consegue conversar e manter um nível de raciocínio e de né você consegue por exemplo fazer um ciclo respiratório de três ou quatro passadas inspirando três ou quatro passadas expirando e isso vai mudando né a partir do que a a intensidade vai aumentando então as as duas intensidades do meio que é o rift vale e o e o fuga não e o raradipari são as intensidades que estão mais próximo do limiar anaeróbio ou seja são intensidades de que você cumpriria por exemplo uma prova de meia maratona na sua intensidade máxima pra você que é um atleta mais avançado né pro pessoal mais iniciante seria mais ou menos próximo da intensidade que cumpriria uma prova de dez quilômetros né então parece complexo agora mas a ideia é completamente ao contrário cara eu coloco só a inicial por exemplo o chás que vem lá uma letrinha c na cor verde claro então depois que você já tá treinado isso vira automático você bate o olho nas cores ali da planilha você já já tá familiarizado né a prescrição de essa da intensidade a prescrição de volume eu trabalho muito com tempo cara né apesar que é interessante a gente fazer combinação do tempo da distância também mas eu gosto mais da distância não você ir olhando mas você já sabe o percurso que você vai fazer então né eu prefiro que você já conheça um percurso que dê vinte quilômetros e você vai fazer ele um loop ali uma trilha que você já conhece do que você por exemplo vai olhando até da dez e da meia volta e né então se for pra fazer isso eu prefiro por tempo então você vai correr vai fazer um percurso variado e aí você vai a maioria da minha prescrição eu faço por tempo inclusive eu calculo o volume total da semana por tempo acumulado de corrida e aí eu sei mais ou menos a distribuição desse tempo percentualmente em cada zona de acordo com a minha própria prescrição né pra tentar manipular isso também né e aí eu sei dependendo da minha semana a gente fala esse 80 20 mas isso não é uma coisa fixa né cara isso aí dependendo do que a gente espera pra aquela semana é claro que ela pode variar bastante aí dentro né então essa é mais ou menos a como eu gosto de trabalhar e prescrever tanto o volume quanto a intensidade né então o volume e dentro disso também tá a complexidade a complexidade é o terreno o terreno e a altimetria entra dentro da complexidade então são essas três combinações mais básicas de prescrição a intensidade o volume e a e a complexidade né então em todos os em todas as sessões de treino eu vou dar recomendações pra isso lembra que eu falei das letrinhas A, B e C e além disso também você pode ter você pode correr os mesmos a mesma as duas horas com uma altimetria C só que ela pode ser no asfalto ou ela pode ser na montanha com chuva com pedra solta com lama com raiz então isso também é muda com relação a complexidade alguma dúvida quanto a isso se você achou complicado cara eu 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 te garanto cara que é pra ser muito simples não é pra você ficar ali tendo uma dificuldade numa numa leitura na interpretação do treinamento muito pelo contrário e o reforço vem nos áudios o que eu o que eu gosto de fazer que eu peço pros meus alunos cara eu é eu mando a planilha da semana inteira mas eu eu peço pra ouvir os áudios logo antes da sessão então você vai fazer a sessão dois você vai lá e coloca o áudio da sessão dois e aí já fica mais claro na sua cabeça qual é a minha intenção por trás quando eu pensei naquilo né quando eu pensei na elaboração daquela daquela programação beleza beleza gostei legal ah bom deixa eu ver se eu tô alguma coisa que eu tô ah bom o dia a dia né cara a gente falou lá no começo é uma uma coisa importante é a caminhada cara eu 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 gosto que tenha um volume de caminhada alto na semana pros pros meus alunos que não são de ultra que tem um volume de 30 a 40 a no máximo 50 quilômetros na semana que que vamos colocar por tempo que eu gosto de trabalhar que tem um volume de corrida né de sessão de corrida entre 3 e 5 horas na semana eu recomendo um valor igual em termos de tempo não de distância em caminhada no seu caso não dá né cara porque você já já né impossível né vai correr sei lá 10 horas na semana impossível você completar mais 10 horas de caminhada mas como em sessão de caminhada pode ser também mas o mais importante é tentar compensar isso em caminhadas utilitárias né que é você ir caminhar até o escritório até a padaria até o supermercado até sei lá ou mesmo adotar isso de forma recreativa passear com o cachorro passear com a família ou pode ser esses seus treinos extra aí da semana cara você pode completar um volume você pode ter vai soar um pouco difícil cara mas você pode esses 7 dias que você tava correndo você quer diminuiu alguns um você pode fazer uma um trek mesmo cara uma caminhada dura firme né é com companhia ou não você tem cachorro tenho tenho e você leva é ela é fêmea é ela é ela isso você leva para os treinos para alguns para todos não é tipo correr na cidade ela não gosta então ela só gosta das trilhas e até isso quando eu vou fazer alguma coisa mais duro nas trilhas eu não gosto de levar ela porque ela tem muita vontade mas chegando no fim ela não aguenta mas quando eu leve na trilha eu levo ela eu entendo que a minha aqui também cara eu escolho levar ela ou não de acordo com um monte de variável né aonde você vai correr aonde vai passar se a intensidade é maior normalmente quando é mais trilha técnica ela vai junto né vai pau a pau vai junto e porque tem mais habilidade né mas se é uma coisa mais ou que tem uma intensidade maior ou que é menos complexo tipo asfalto aí as vezes ela acaba atrapalhando um pouco ou cansando né então é isso aí eu te entendo cara e a esposa então ela ia correr ela corria mais no passado hoje em dia ela corre assim tipo mais menos do que tipo uns cinco anos atrás e hoje em dia não no fim de semana eu vou pegar uma trilha e eu vou de carro ela vai comigo e ela vai levando um livro parada na trilha e lendo e tipo mas a gente vai andando um pouquinho nas trilhas também tá mas é não ela 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 é muito boa com isso e ela entende como correr parte da minha vida muito importante ela dá muito adolescente ela é uma santa assim então legal e então mas nessas nessas interações com ela de repente você pode colocar um pouco mais de complexidade pra você né eu gostei muito dessa ideia tipo vou pegar a trilha isso exatamente ou com peso ou não sei cara né alguma coisa que deixe vocês num pé mais de igualdade e você vai estar trabalhando algumas características que no dia a dia talvez você não né trabalha menos né porque você tá focado mais na sua performance e aí isso acaba contemplando os dois né cara isso é bacana tem uma coluna também da planilha é que é a coluna da esquerda que meus alunos chamam né que na verdade ela tá primeiro até antes do que os treinos que são alguns tipos de de movimentação ou de comportamento que eu deixo lá na verdade ela repete né toda toda semana mas é pra pra isso ficar fixo cara que são comportamentos que a gente tem que sempre lembrar né que é ficar no chão então por exemplo você vai estudar você vai ler você opa eu posso ou assistir um filme um documentário eu posso fazer exatamente isso que eu tô fazendo só que sentado no chão e com isso eu vou tá tendo ganho né de amplitude de movimento eu vou tá mudando né que a melhor postura você sabe qual é né cara a melhor postura é a próxima é o próximo a próxima a próxima a próxima né então o que o sofá a cadeira faz com a gente é que a gente fica numa postura ergonômica né ou seja pra você produzir por horas do mesmo jeito só que você tá produzindo mais naquela coisa específica que você tá fazendo mas será que tá sendo produtivo igual né pra você pro seu corpo pra sua saúde né é outro comportamento importante carregar né carregar é uma das características mais naturais e que mais tá se você tá num ambiente natural mesmo trabalhando você vai ver cara que o carregar é uma coisa que tá todo momento você tá sempre carregando alguma coisa né humano em ambiente natural e trabalhando tendo uma vida né tá sempre carregando carregando lenha carregando filho carregando animal carregando alguma coisa voltando pro né carregando a caça de volta pra casa então é isso cara sempre começar a ter essa atitude de carregar a compra de volta que você já une tudo isso você vai a pé já já inclui essa já aumenta esse volume de caminhada volta carregando então sei lá ao invés de fazer a a compra do mês de carro você pode fracionar isso e comprar carne do açougue do bairro a verdura da verduraria enfim cara isso é não tem como eu intervir cada um sabe até onde pode ir com isso de acordo com a demanda que tem do dia a dia né pra algumas pessoas vai estar escutando isso que eu tô falando vai falar esse cara tá louco ele não sabe a correria que é a minha vida e tá certo entendeu só que a gente pode né aquele lance da escada por exemplo que eu falei e aí ia fora e aí a gente entra num outro ponto ah bom dentro dessas características tem o pendurar também então você pode passar por algum lugar e se pendurar eu por exemplo tive muito ganho cara a partir do momento que eu coloquei uma corda aqui uma corda de uma espessura e a corda todo mundo pendura cara você precisa ver que loucura vem amiguinhas da minha filha minha filha não para de se pendurar até a cachorra se pendura minha mulher se pendura a gente recebe visita aqui você distrai a pessoa tá lá pendurando eu subo aqui eu moro no sobrado né então eu subo no andar de cima pela corda desço então é uma coisa ridícula cara que tá ali mas é um componente a mais dentro do seu ambiente né que acaba te levando para um outro né aumenta a sua força de prensão coisa que você não pensa não é só para não é só para eu ter o peito mais forte ou as costas né isso tá aumentando a sua força de prensão tá enfim te expondo mais e assim por diante e um talvez um último ponto aqui do que se refere a essa a essa assessoria né que é o nome aí sim entra essa parte extra de prescrição mesmo extra extra corrida que foi uma coisa que eu encontrei e que eu me me preparei agora nos últimos anos que é uma coisa que me tirou daquela parte romântica de como que é isso que eu falei até agora né uma coisa é você conseguir organizar uma vida para poder se deslocar para cuidar das galinhas e carregar peso e subir pela corda outra coisa é você traduzir isso de uma maneira mais é mais palatável mais a prática ou mais aplicável para as pessoas no dia a dia né é isso cara a a movinat que é um sistema de treinamento que nasceu na França já tem anos já né é um sistema de de condicionamento físico de fitness pela movimentação natural né e o ano passado eu fiz a certificação nível 2 que foi em São Paulo e é uma baita de uma ferramenta para isso porque é um sistema de treinamento né eu confesso que alguns anos atrás na minha cabeça isso era meio incompatível como um sistema de treinamento mas veja como a gente vai coisa que a gente discutiu na nossa última conversa né a gente tem essa essa mola né de ir muito para um extremo muito para o outro e conseguindo encontrar ferramentas que né isso é algo que eu estou agora trabalhando muito eu fiz a certificação estou estudando bastante mas eu ainda estou porque é uma ferramenta muito legal para você fazer presencialmente né porque os movimentos ditos naturais são complexos né mas tem muita assistência aí de como fazer como eu vou conseguir aplicar isso para os meus alunos em forma de prescrição então isso eu já quero começar a trabalhar com você também em breve assim como os meus alunos né eu estou formatando isso para oferecer além de tudo isso que a gente conversou agora que é o que eu ofereço na assessoria oferecer também duas vezes na semana essa essa parte física né tem gente tem atleta que faz musculação tem atleta que faz o cross fitness tem atleta que faz né eu ofereço na minha assessoria que é muito mais compatível com o pensamento o sistema da movinat então em breve eu vou começar a gravar aulas né porque eu acho que ficaria o melhor para fazer online seria marcar uma hora para poder estar como a gente está aqui mas no espaço mas como como que eu vou casar o seu horário com o do João com o do Guto com o do Fábio com os meus alunos é muito vai ser muito difícil né então eu vou gravar aulas e deixar disponível numa área restrita que vai ter acesso só aos alunos e que vocês vão poder entrar lá e ter duas aulas novas por semana que vai fazer parte dessa desse desse complemento né porque a movinat é um sistema que trabalha todas as capacidades de forma dinâmica que você consegue transferir inclusive para técnica de trilha né então trabalha com escalada que é subida saltos os movimentos de solo né os ground movements e assim e assim por diante então força potência né então sempre carregando levantando coisas e numa dinâmica de movimentação né então você já se prepara que em breve eu ainda estou formatando como que eu vou disponibilizar isso mas eu acredito que em um mês aí por aí que eu também estou nessa fase de transição aí de mudança lá para o Chile né cara mas isso vai ser uma ferramenta que vai dar um baita suporte aí até pensando em prevenção de lesão e melhorar as capacidades gerais né embora a característica da corrida ou da ultra principal seja a resistência entre aspas né hoje a gente sabe por esses mecanismos né de cross training etc que a gente tem que desenvolver todas as capacidades é claro que a gente não vai desenvolver a força como de um atleta de modalidades que a força é a característica mais importante né mas o mais importante é a gente desenvolver habilidades antes das capacidades elas caminham juntos né então capacidade de salto capacidade habilidade de salto habilidade de escalada habilidade de saber cair e rolar habilidade de força né é e é isso cara agora eu dei essa conversa que a gente teve é uma conversa que eu tenho com alunos novos né porque é assim que a gente organiza eu vou mandar pra você o questionário né e a partir disso a semana que vem você já tem a sua a sua primeira planilha e a gente já pode começar a trabalhar já começamos né cara já começamos essa é uma das partes mais importantes esse esse começo né de conversa e planejamento não Mara cara eu tô gostando demais e esse movimento natural move not né eu tô gostando muito dessa ideia eu porque hoje em dia eu tô fazendo muitas coisas tipo flexões fazendo coisa na barra você falou você usa corda tipo fora da casa eu não tenho isso porque eu moro no apartamento pequenininho mas eu tenho o barra na porta então cada vez eu vou embaixo eu vou pendurando eu faço várias coisas e mais essa coisa de pular essas coisas de fazer até coisas tipo capoeira tipo essas coisas assim eu vou falar bem honesto eu sou muito eu sou péssimo com esse tipo de coisa eu preciso desse desafio de tipo porque normalmente na minha personalidade tipo ah eu tô eu não eu não tenho uma chance de ser bom com isso então nem vou tentar nem vou começar então mas isso não é atitude de certo então esse movimento natural move not que você tá falando eu tô animado porque eu sei mais do que metade das coisas que você vai mandar pra eu fazer eu vou ser péssimo no início pelo menos e vai ser uma luta tipo só para chegar no nível normal então eu tô muito animado você vai se surpreender cara você vai se surpreender é não mas é isso eu quero isso eu quero essa nem vai ser vergonha hoje em dia acho que no passado seria uma coisa de vergonha tipo ah eu tô tão péssimo com isso hoje em dia vai ser hoje não tá indo certo mas daqui um pouco eu vou pegar e eu tô animado a começar coisas assim por enquanto você acha que eu ainda vou continuando fazendo eu faço vários sets de flexões de coisa assim eu vou continuando com isso normal eu já vou te orientando um pouquinho quanto a isso cara já vai dar pra gente introduzir algumas coisas de movimentação não precisa eu tá com a com a aula pronto eu vou te mandar uns links que tem algumas ideias de movimento pra você replicar aí e as séries né legal então seria legal disponibilizar é legal uma coisa que a que a movinat trabalha são os snacks né snacks de movimento então não não só não só você se dedicar ter duas duas vezes na semana de uma hora mas você pode ter uma organização de movimentação de 15 minutos 10 minutos que você para porque na barra cara você não tem noção eu me surpreendi na certificação né quanta coisa que a gente pode fazer na barra não é só o pull up não é só lá tem muita coisa que tem muito mais transferência para a vida prática né do que simplesmente ficar puxando e subindo e descendo né então você acha que eu gosto muito disso essa ideia de pequenininho porque bem honesto tipo eu detesto academia mas tipo ir para academia eu nunca vou fazer isso mas além disso simplesmente eu vou correndo porque eu adoro correr tipo faz parte de mim é meu DNA mas fazer coisas extra ainda é uma força sabe tipo até fazer coisa na barra fazer flexões vamos lá roxo vamos fazer então não pode ser alguma coisa de muito tempo porque é muito é muito linda no papel tipo não eu vou gastar uma hora fazendo engachamentos eu nunca vou fazer cara eu tô rindo eu tô rindo porque eu sou idêntico igualzinho cara igualzinho tem o mesmo perfil eu te entendo e vamos trabalhar isso é uma coisa importante também cara a gente saber no meu caso né trabalhar de acordo com o perfil também bicho tem gente que gosta tem gente que gosta de ter um treinador que vai pega no pé esse já foi meu perfil eu já gostei de ter treinador eu já tentei ser um treinador assim mas isso muito antes né na época 2013 2012 quando eu trabalhava com atleta mas não adianta forçar a barra né então isso faz parte do papo que a gente teve na outra conversa também eu não tô falando que os outros métodos ou as outras pedagogia de outros treinadores seja errada eu acho que tem espaço pra todo mundo né o importante é você se encontrar né cara se encontrar no na proposta né é colocando isso junto é tipo coisas parece que parecido que você tá falando de move night tipo quando der pra incorporar com minha corrida durante o dia é o melhor coisa para mim tipo por exemplo hoje em dia eu posso separar vou fazer tipo flexões e coisas assim antes e depois correr mas na realidade a coisa melhor é tipo eu faço vamos supor eu vou fazer tipo uns duas horas uns 20 23 km uma coisa assim eu vou fazer 10 km eu já sabe onde tem um espaço aberto e eu eu para eu faço um set faz uma volta de meia quilômetro faz sete dois e tipo isso é onde eu vou é mais é mais ideal para mim é tipo quando eu dá para encontrar sabe no começo da nossa conversa que eu falei dos treinos chave o treino um que é um treino esse treino um cabe exatamente isso que você está descrevendo cara por exemplo fazer uma subida mais íngreme em quatro apoios como se estivesse escalaminhando mesmo que não seja uma subida tão íngreme para escalaminhar como a gente encontra numa montanha mas fazer a quadrupedia ou descer de quatro apoios mas apoiado para trás sabe com a mão com a bunda em direção ao solo né e descer assim tudo isso essa quebra de linearidade que eu proponho nesse e aí entre os saltos né passagem de obstáculos se pendurar isso cabe muito nesse na verdade é isso esse treino né eu trabalho assim já há muito tempo mesmo antes da da movinat né cara então misturar isso é um treino muito muito variado e para mim é tudo isso mas para mim é mais prático tipo se você fala tipo faz uma escala até eu tenho na academia de escalar lá da minicasa eu nunca vou entrar lá nunca é simplesmente você pode colocar na minha planeira tipo que legal tá na planeira eu vou não então a practicabilidade de colocar dentro da minha porque da manhã eu sou um santo tipo da manhã eu sou guerreiro eu vou com força mas não sei o que aconteceu por volta de três horas de tarde e depois ah cara eu vou fazer nada eu sou tipo muito fraco beleza legal beleza eu também eu depois que o sol começa a se pôr cara não rende mais nem fisicamente nem intelectualmente bicho já já me desligo quero fazer só coisa aqui em casa de boa mas é isso cara cada um tem seu tem seu ritmo seu ciclo né e pô gostei pra caramba tô super animado e motivado pra trabalhar com você cara e agradecidíssimo da oportunidade né cara não o prazer é meu cara tô muito animado muito animado e a gente vai fazendo mais conversas tipo além de meu treinamento mas outros tem muitas coisas mais a gente tem que falar sobre esse mundo de achando esse equilíbrio entre performance e movimento natural acho que tem muitas muitas coisas a gente pode falar pra compartilhar pra outras pessoas mas com meu ego para eu para mim eu quero aprender tudo isso e eu gosto de falar esse tipo de coisa com você cara porque é muito bom é muito bom muito obrigado irmão e cara é eu cara vamos eu tô eu tô um pouco só eu tava vendo as datas aqui eu vou tá no Chile ainda na sua prova que putz eu ia ficar muito e Paraty é perto não é tão longe aqui né queria muito tá no apoio lá mas eu vou chegar um pouco depois cara ah tá bom tá bom uns dias depois mas vai ter várias outras oportunidades isso a gente tem muitas coisas em frente cara então Mal legal bicho a gente vai falando tô animado a receber meu primeiro planilha e para para ver o que se tem para mim beleza vamos junto valeu valeu Mal